E aí manos, pro Como Jogar de hoje a gente vai falar sobre o Echo, ele é um campeão que aparece muito forte na mid lane, porque ele puxa muito bem a lane, ele tem um roaming muito bom, além de uma troca muito forte. Então tudo isso eu já falei no vídeo que vocês vão assistir aí, as runas que você usa pra ele é runa padrão de AP com MR e armor, se você precisar de armor na lane phase e também penetração mágica, você não precisa usar ataque speed pra ele, só se for fazer na jungle, não é importante, mas ele não aparece muito forte na jungle. E as masters que você usa pra ele é 12-18-0 com a Keystone e Thunderlord, pra quando você procurar sua passiva você já dá um dano maior do seu inimigo. Pra quem ainda não sabe, a INTZ agora é parceira com a PlayerLink, então tem aulas que eu, Turtle e o Aiel estamos dando lá pros módulos da PlayerLink, além de auxiliar nos campeonatos e tudo mais, então é uma ótima experiência pra vocês melhorarem como jogador e até mesmo entrar no competitivo. Então o link vai tá aqui embaixo, dêem uma olhada nos planos lá, valeu! O Echo tem uma lane phase bem agressiva e acho que a parte mais importante que vocês têm que entender dele é que ele puxa muita wave e daí você tem que saber o que fazer após puxar essa wave. Então você pode puxar a wave da roaming, que é basicamente o que eu fiz nesse jogo, é o que eu vou explicar pra vocês, mas sempre você vai soltar o Q nessa linha reta de minions pra pegar nos Warriors e nos Magos, você acaba puxando a wave muito rápido, só toma cuidado com isso. Esse jogo aqui era o meu primeiro do dia, então trolei bastante na questão de farm, se você usar a sua skill, como vai pegar em 6 minions ao mesmo tempo, você acaba perdendo alguns minions que você não percebe que a skill ia pegar nele ou não. Então eu acabei errando bastante last hit nesse jogo e fez com que eu ficasse bem atrás do farm. Então você fica sempre usando o seu Q pra puxar a lane, colocando o cara na torre, aqui na primeira wave ele já tá na torre, eu levei um pouco mais de dano que ele. Toma cuidado com campeões que tem uma troca distância ou que vão te punir muito quando você farmar, que daí você não se aproxima dos minions e fica só soltando o Q mesmo. Mas por você puxar o wave, você acaba sempre pegando o level 2 primeiro, acaba tendo vantagem no quesito experiência. E a troca level 2 do eco é muito forte, vocês conseguem ver aqui. Você vai sempre caminhar de um jeito que o Q dele vai voltar pra cima do inimigo. Então a minha troca level 2 é muito mais forte que a da Q. Pega o level 2, upa o meu E, solta o E no cara, toca o Q nele, daí você hita pra estourar a passiva. Aqui eu já podia recuar porque eu já tinha ganhado a troca, a troca do eco é isso na lane. Você dá o E, o Q, um hit e daí se o Q pegar na volta, melhor ainda porque dá mais dano, mas se não você já estourou a passiva e já ganhou a troca. Mas dê um passo pra baixo pra dar mais um hit nele e pra pegar o Q na hora de voltar. Ele acabou mudando o ignite porque ele já caiu aí pra cima. E esse é um outro ponto do eco, você vai sempre de TP, que daí você pode puxar e dar muito roaming. Como ele puxa lane muito fácil, você tem muita liberdade pra usar TP. Você pode jogar de ignite pra ele, eu acho o TP bem melhor. Então, aqui ó, vocês percebem de novo o que eu falei. Você vai dar o Q no cara e depois você pode só caminhar ou usar o E pra se redirecionar e fazer com que pegue nele. Não ia pegar nele, daí eu vou usar o E pra baixo. Na hora que estiver voltando, ó, o Q volta pra cima dele, daí dá dois stacks, mais o E, três stacks. Eu podia ter dado mais um hit nele, não ia matar, mas ele ia ficar bem low pra ser forçado a flechar. Mas recuei. Agora novamente os meus sustain e posso tentar finalizar ele agora, eu vou acabar dando um dive nele daqui a pouco. Só vou forçar o flash dele. Ó, peguei level 3, uso o E nele. Você pode, quando você pega o W, você começa a usar o W muito pra zoning ou pra dive. Aqui eu não vou precisar fazer nada, porque ele tá level 2 ainda, o level 3 ele não faz diferença, ele não vai ter flash, não tem ignite. Então só uso o E, vou pra cima dele, não precisei flechar, mato ele. Acabo morrendo pra Chivana por besteira depois, porque eu tentei dar recal aqui, mas nada muito importante. Depois de conseguir o Forge Blood, eu acabo usando o meu TP pra voltar pra lane, pra continuar pressionando a Kayle em experiência, já que eu tô XP na frente dela. E aqui um exemplo do W, o W do Echo você vai usar de duas maneiras basicamente na lane. Uma que é pra dar engage, a outra é pra dar desengage. Quando dá desengage é bem simples, você solta na direção que você vai correr, ó. Porque eles não podem entrar aqui, porque senão eles levam stun e de qualquer jeito eu vou ganhar um escudinho, então só é muito fácil. Ainda mais de um gank que não tem nada de CC. Então sempre solta pra onde você estiver correndo. E quando você for usar o W pra engage, tem em mente que se o cara ver você soltando o W é muito previsível. Então tenta, ó, sair da visão dele aqui, tipo, eu não sei se eu tô na visão dele. É que ele tava me vendo ainda, ó. Mas eu tô tentando voltar pra sair da visão dele pra ele não me ver soltando o W. É que ele me viu, então eu achei que ele não tava me vendo, foi erro meu e foi erro dele de ter ficado. Porque eu consegui dar engage nele. Então fica o dia que eu sempre der esses passinhos pra trás pra ver se você sai da visão ou entra aqui antes de soltar o W, nessa partezinha aqui da parede. E daí mesmo ele vendo quando ele vai recuar, eu não tenho range pra pular nele, pula no minion. Porque daí eu vou dar o stun nele de qualquer jeito. E daí novamente eu solto o Q nele, dou um hit a mais, eu estou a passiva e eu ganho a troca. A troca do eco é isso, é você conseguir estourar a passiva. Deixei ele low, puxo a lane e posso dar roaming. Porque agora eu não vou ter como dar dive nele, porque já é um dive mais arriscado, não tenho flash, não sei onde tá a shivana. Então eu vou puxar a lane e vou ir pro bot. Puxei a lane, peguei level 6, estou descendo, deixei a lane parada porque a Kayle saiu pra pegar o blue, sei lá o que ela vai fazer. Mas aproveitei disso pra gankar o bot, a minha bot tinha morrido, a Lulu acaba morrendo também. O gank do eco é assim, você solta, tenta soltar pra onde os caras estão correndo, se você soltar em cima é muito fácil de desviar. Aqui vai pegar só no trash, o heal dela vai acabar salvando. E eu tive meio que essa quebra de foco, porque eu planejava matar o trash e depois só matar a Zaya, né, mas geralmente foca só em um alvo, porque você não tem um CDR muito alto no início do jogo. Então eu tenho que usar todo o meu dano em um campeão. Eu acabei usando o trash, porque achei que ia matar ele, o heal salvou ele, então acabei virando na Zaya, porque se eu não virasse nela, ela ia acabar me matando. Então, espera um tempo, eu espero o máximo possível pros ultimates pra tentar voltar em cima do target, né, pra dar dano nele, porque o ult, além de recuperar a vida, dá um dano. Mas como eu não tinha mais nenhuma skill e eu tava quase morrendo, acabei ultando só pra recuperar a vida. O eco tem uma build bem parecida com a do Fizz, você vai começar com o protobelt pra dar um pouco mais de clear wave pra ele, um pouco mais de mobilidade, fica mais fácil acertar o stand do W. Depois você vai pra Elite Bane, pra dar dano no Basic Attack, porque ele precisa dar Basic Attack pra dar dano, pra concluir a passiva dele, e proca no E dele também. E depois você vai pra Zonyas, porque você precisa de um item defensivo, porque você é um campeão de entrar no meio da luta, de usar o E, o W, pra cima da galera, e daí você tem sua ultimate mais o Zonyas pra te ajudar a recuar. Então, o jogo todo do Echoes daqui, ó, vocês veem que eu puxo a lane e já saio pra dar roaming, porque a Kayle no level 6, ela já tem ultimate, fica um pouco difícil de matar ela. Então eu puxei a lane, ela até tá descendo, mas ela teve que puxar a primeira, então eu chego muito na frente dela, consigo stun nos dois jogadores aqui. Vou ter que gastar meu flash pra matar a Zaya, a Zaya foi bem burrinha, né, ela devia ter usado a flash pra desviar do meu stun. Aqui eu não consegui ficar atrás dele, ó, tipo, vocês veem que ele jogou pro certo, de ir pra parede, porque daí o meu Q não conseguiu voltar e dar o dano nele, daí a ult daqui acabou salvando, e daí eu só, tipo, você vai dar, você dá o over e volta com sua ultimate, o Echo, a ult dele é muito boa pra isso, pra você forçar um dive e daí volta com a ultimate pra ficar safe. Toma cuidado com o W do Echo, que ele demora muito pra cair, então às vezes você vai usar pra bait, ó, eu devia ter usado antes. Eu fiquei enrolando porque eu tava tentando baitar e tava vendo se ela ia vir pra cima, daí quando eu usei o W, ó, já não vai dar tempo do W cair, vou acabar morrendo antes, eu ainda tinha meu E, então o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter usado o E pra sair de perto dela e dar tempo do W cair. Eu achei que eu ia tankar o dano, ia cair e ela levar o stun, não deu tempo, acabei morrendo, é a vida. Parece replay, mesma coisa, ó, fui no mid, puxei a lane, tô vindo da gank no bot, que tinha muita gente aqui, dá pra dar dive nesse Necton porque eu tenho ultimate, então eu posso tankar a toy. Só usei meu W muito errado, você tem que entender isso, você tem que usar o W pensando que a jogada vai demorar mais. Eu usei muito cedo, então ele caiu muito atrasado, acabou só me dando escudo, e o escudo já me ajudou porque provavelmente eu teria morrido se eu tivesse pegado o shield. Então com o máximo possível, uso o R pra voltar. Aqui agora é aquela jogada igual a passada que eu morri pra Chivana, só que dessa vez deu certo. Tô beitando o meu time, tô beitando a Chivana pro meu time. Eu uso o W mais cedo e já uso o E pra dentro do W, ó. Tipo, e fico... eu não cheguei a usar o E, eu só corri pra dentro do W. E fico aqui dentro pra dar tempo de cair o stun e dar tempo de eu ganhar esse shield que não foi o que aconteceu antes. Então, se precisar usar o E, usa, sai do stun e volta pra dentro do stun. Porque o interessante do W dele é isso, você não precisa tá dentro do W com o inimigo quando cair. Você só tem que entrar e o inimigo está dentro. Então eu posso soltar o W e só entrar, eu já vou ganhar o escudo quando o W estiver lá na frente, etc, etc. Foi um jogo que acabou bem rápido, porque o nosso time acelerou a partida muito rápido. Esses roamings, essas rotações ajudam bastante. A Tristana vai crescer bastante no jogo por causa disso daqui a pouco. Mesmo estando perdendo em farm, ela ficou bem forte. E enquanto eu tô no mid, eu fico fazendo isso. Eu fico usando minhas skills, pressionando ela. Pra puxar a lane, porcelar a base e dar roaming. Pode usar o W pra zonear, ó. Pra não deixar o cara em farmar. Caso ele caia dentro do W do Levistan. Se ele não cair, eu só pego o escudo pra zonear ele e derrubar a torre dele. O Echo tem um dano muito grande. Então tem trocas que você vai achar que vai perder. Mas se você virar, você consegue burstar algum dos seus adversários. Então aqui é uma jogada pra mostrar isso. Eu tava basicamente morto. Ele vai me soltar o Ignite, então eu não tinha o que fazer. Então eu decido virar nele. Consigo causar muito dano. Mas não dá tempo pro meu W cair. Geralmente a primeira coisa que você tem que fazer na jogada é soltar o W. Eu devia ter soltado o W antes de usar o E pra cima dele. Porque daí comprava um segundinho a mais. Talvez meu stun caísse. E se meu stun caísse, eu conseguia até ter matado o Renekton ali. Teria matado os dois nessa troca. Como o Echo puxa a lane muito rápido e ele tem TP. E ele dá bastante dano na torre por causa do Elite Bane e das skills dele. Você geralmente tá fazendo split. Então aqui eu tava no top, tava puxando o top. E agora eu chego pra essa fight pelas costas, já que eu não tinha TP. E daí você vai tipo só eliminando. Eu vou usar o meu W lá na frente pra tentar dar slow e ajudar meu time. Enquanto isso eu venho e elimino o Thresh. Nem sei se meu W chegou a pegar em alguém lá. Não, não deu tempo de pegar em ninguém. Não tinha visto na hora de stun fight. E daí só vou caçando os caras pelas costas. Posso entrar. Ó, uso a protobelt pra dar esse gap closer além do dano. Me aproximo. Tanca o máximo possível. Dá o máximo de dano possível. Espera a ult chegar perto de alguém. Aqui eu ultei pra tentar pegar a Shyvana. Mas meu ult passou um pouquinho. Senão eu teria finalizado ela na ult. Já usava o E pra ir atrás do Renekton. Mas de qualquer jeito, o fight deu boa pra nós. A gente conseguiu ganhar teamfight. Só correr atrás dos caras e eliminar eles. O Eko também é muito bom pra pick-offs assim. Você esperar num mato que você tem visão. Você solta o stun e espera o cara entrar. Aqui novamente eu demorei pra soltar o stun. Você vê que o cara quase saiu. Mas esse stun é muito bom por quê? Suponhamos que a Shyvana fosse um campeão que tá muito forte nesse ponto do jogo e não conseguisse solar ela. Nessa jogada eu teria matado o Thresh e teria saído porque ela levou o stun. Tipo, eu poderia só correr. Como chegou meu time eu pude virar nela e tudo mais. Mas se não é só soltar o... Tipo, como eu tenho a ult eu posso ser muito agressivo. Posso jogar muito pra cima. E quando eu fecho os zonias isso fica melhor ainda pra mim. Eu posso abusar ainda mais desse ponto forte do Eko. De entrar no meio da teamfight. Usar as zonias e esperar o cooldown das skills pra sair. O Eko ele é basicamente um campeão que ele explode a DCs. Então quando eu descer e ficar com essa quantidade de vida mal posicionado. Você simplesmente usa o E nele e você consegue o abate. Então aqui eu usei protobelt pra dar todo meu dano. Uso o E pela parede. Flecho. E dou o E nela. Ela perdeu tipo um terço do HP dela só no meu E. E os caras eram surrender. Então era isso. Então esse foi o como jogar de hoje, guys. Espero que vocês tenham gostado. Conseguido aprender alguma coisa. Deixa aqui nos comentários o próximo campeão que vocês querem com a letra E. Provavelmente vai ser o Ezreal. E muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Também dê uma olhada na loja da NTZ. Tem essas e outras peças muito maneiras lá pra vocês. Valeu! Tchau!